Boa noite, Chessiquitos! Estamos muito contentes. Acabamos de ligar em México. Estamos num clima muito romântico. Gente, desculpa. Meu gatinho dormiu aqui só porque está muito cansado. Mesmo vindo de primeira classe, a pessoa nem sempre descansa como deveria. Vai! Vai! Pega o queijo agora! Pega o queijo, garoto! Onde que está agora? Agora a gente vai para Paris, tá? Merci, mon amour, beaucoup, vai! Ah, beaucoup! Eu adoro essa palavra, beaucoup! São as duas coisas preferidas, vai! Esse queijo aqui não é de verdade? É de plástico? Por que é de verdade hoje em dia, Omar? Pelo amor de Deus, isso aí ninguém vai saber. Só falta ter o cheiro. É bombonzola? Eu, em geral, deixa eu te falar. Aqui é a Thermas. Lá no Brasil a gente conhece como a laje, tá me entendendo? Aqui nós podemos fazer o churrasco. Ó, não vai ter churrasquinho não porque a carne aqui tá cara igual no Brasil, não tem cor. Lá nós podemos botar duas caixas de sal. Uma caixa, né? Você quer dizer? Uma caixa só, porque pra duas não tem verda. Gente, vocês estão atrapalhando a gente aqui, tá? Ah! A gente tá trabalhando? Rabiba, quem é essa aí? Essa aqui é a Carolzinha, minha filhada. A filhada, esse daí é o Omar. Aqui é o que eu te falei. Omar! Então tá certo o que eu te falei, Omar! Realmente? Então é verdade que a Jéssica conseguiu um príncipe gato? Mandou ver, Jéssica. Tira o olho, tá? Ah, como dizia no Brasil, né? Encantado. Não, no Brasil não diz encantado, não. Fala, vai embora, baranga. Fala, prazer, vai embora. Carolzinha, filhada da Terezinha. E agora nova responsável pela Casa Meier Brasil. Ah! Ela é uma leica! O que que tu fez com esse homem? Peraí, só dei energético pra ele tomar... Quantos energéticos você tomou, cara? Ah, achei que quem tomou é pegue todo? Gente, ele não já veio. Acho que bateu, né? Acho que bateu. Ah, então vai bater lá dentro. Vai, vai bater lá dentro. Vamos conversar aqui sobre a produção da nossa festa? Ah, então. Agora tá faltando a gente decidir umas coisas sobre a decoração, sabe? Claro! O que a gente podia fazer aqui na laje pra deixar lá mais com a cara, assim, do Meier? Então, gente, eu acho assim, eu tô com uma ideia maravilhosa que a gente pode fazer uma coisa que pareça, né? Que é o Meier, a gente pode fazer uma decoração grega. Gente, você olha o Meier, Grécia... Tem gente que confunde. E vai ser aí super barato, gente, que eu já tô com tudo aí, todo o material já tá comigo. Inclusive, a gente contrata o Davi Júnior pra ser o deus grego da festa, né? Acorda, Jéssica, não tem verba. Ai, gente, numa boa. Vocês não sabem fazer festa. Desenso, vou sair até. Carol, minha flor do deserto. Tudo bem, adoro ela. Tudo bem. Soube que você tá chefiando a festa. Um passarinho me contou. Aham. Ah, e a gente já escolheu o tema da festa, vai ser a Serol Parry. Amei esse tema, gente. Amei. E assim, festa do subúrguo, não pode faltar a rainha de todas, né? A rainha de Honório Gurgel tem que ter Anitta. Promete-se que vai contratar Anitta. Promete-se que vai contratar Anitta. Pra gente ver aquela tatuagem de milhões dela. Eu quero. Por favor. Não tem um dinheiro, você não entendeu. Vocês tão pirando. Por isso que as festas aqui não é prejuízo. Eu vou embora, antes que vocês inventem mais alguma coisa. Gente, Tereza, essa menina não vai querer fazer nada, que ela faz alguma coisa. Não, isso você tem razão. Porque a gente vai fazer essa festa, Anitta tem que estar aqui. Por favor. Problemação.